Os times paulistas tem dominado o campeonato brasileiro nesta década. O Corinthians foi o campeão em 90, o São Paulo em 91, o Palmeiras em 93 e 94. Pra manter essa hegemonia, o futebol paulista volta a contar com um pelotão de respeito. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa, Guarani, Bragantino e o União São João de Araras vão à luta. Só que desta vez decidiram apostar em soluções baratas ou caseiras. União São João e Fluminense foi em Maceió, Sorley cruza, Maciel careceia e marca, marca contra. Oh Maciel, 1 a 0 Fluminense. Oito minutos depois Darcy faz boa jogada e lança pra Renato, Renatão ele bate forte, cruzado, 2 a 0 Fluminense. No segundo tempo União tenta reagir, Lisandro desvia de cabeça, a cobrança no escanteio, Lisandro 2 a 1. Mas Ailton, o melhor em campo, faz uma jogada individual e que jogada e define o placar. Fluminense líder isolado no grupo B3, União São João de Araras 1, placar final. No Rio, Vasco recebeu União São João, Valdir lança, Pimentel cruza e Olindo livre, livre, faz, contra. Reveja a lambança do zagueiro do União, Vasco 2 jogos. Inter de Porto Alegre, União São João de Araras, fora jogar em Cuiabá, Mato Grosso e deu Inter 1 a 0, gol de Valber, o jogador emprestado pelo Palmeiras. O terceiro dele no campeonato, Inter 1, União São João, 0. André cobra a falta, o goleiro Juliano não segura e Caio marca o primeiro do tricolor. Juninho faz boa jogada e toca para Caio. O atacante se livra da marcação, passa pelo goleiro e manda para as redes. É o segundo gol de Caio. Final São Paulo 2, União São João, 0. O Goiás assumiu a vice-liderança do grupo B a 3 pontos do Fluminense com uma vitória de 3 a 0 sobre o União São João de Araras. Sandoval fez o primeiro gol e passou a dividir a artilharia do campeonato com Túlio do Botafogo, com 6 gols. Partida seguida, no cruzamento de Euler, William escora de cabeça para Renaldo marcar. Atlético Mineiro, 1 a 0. Jogada pela direita, Alcir faz o cruzamento e na sobra aparece Cleiton para soltar a bomba e definir o placar. Final União São João, 0. Atlético, 2. O primeiro ponto a gente nunca esquece. E o digo pessoal do União São João de Araras. Depois de 6 derrotas, arrancou o empate de 1 a 1 com o Criciúma e finalmente saiu do 0 na tabela. Em Araras, União São João encara a portuguesa. O veterano Eder faz o cruzamento. Israel tenta de cabeça, mas acaba marcando com o pé direito. 1 a 0, União. Segundo tempo, Olindo bate a falta para Israel. Agora de cabeça a completar. União São João 2, portuguesa 0. Primeira vitória do União no campeonato. Da Vila Belmiro, 5 gols entre Santos e União São João de Araras. O primeiro tempo terminou 2 a 2. Mas o Ellington, no segundo tempo, marcou o gol da vitória. Santos 3, União São João 2. Agora Araras, o lançamento para Adriano Fernandes, que encobre o goleiro Adinam. 1 a 0, Guarani. Alex Cruza e Luizão faz de cabeça 2 a 0, Bugri. Volta na esquerda, Cleomar Cruza e Marcelo... O perdeu em Araras para o Guarani, 2 a 1. Liderando os fracassos está o União São João de Araras. O lanterníssima do campeonato já derrubou dois técnicos. O último foi Sérgio Ramírez. A torcida está uma Arara e reza a São João, querendo União, para ver se neste turno o time toma jeito. Mas vai ter que rezar muito. Na estreia do segundo turno, a rotina se manteve. Derrota para o Guarani por 2 a 1. Que pede! Grêmio e União de Araras. Roger toca para Carlos Miguel completar. 1 a 0, Grêmio. No segundo tempo, Luiz Carlos Goiano recebe de Paulo Nunes e de primeira passa a Nildo. Nildo toca por baixo das pernas do goleiro Adnan. Final, Grêmio 2, União São João, lanterninha do campeonato 0. Em Araras, o Paraná saiu na frente. Gilbaiano cruzou da direita e Saulo cabeceou sem chances para Juliano, aos 44 do primeiro tempo. Dois minutos depois, já nos acréscimos, Cleomar cobrou com perfeição essa falta e empatou para União. A vitória do time da casa veio no segundo tempo. Mauricinho fez o passe e Odair completou. Final, União São João 2, Paraná 1. Paissandu e União São João em Belém. Gilmar, Serafim cruza e Catanha abrem o placar. Paissandu 1 a 0. O zagueiro Daniel chuta da entrada da área e empata. Momento histórico para o futebol. É o gol número 20 mil do campeonato brasileiro. Parabéns, Daniel. E União vira o jogo. Falha de Mastrilho. Israel se aproveita, avança e faz 2 a 1. O Paissandu empata no último minuto. O Daniel recebe nas costas do xará dele, aquele do gol 20 mil e chuta na saída do goleiro. Final, Paissandu 2, União São João de Araras 2. Esse aí não foi um golaço, mas tem sua importância. Foi o gol de número 20 mil em campeonatos brasileiros. Obra de Daniel, zagueiro do União São João de Araras. Aí, Daniel, você está na história, hein? Eu tive a felicidade de fazer este gol, né? E é um fato muito importante, marcante na vida de qualquer pessoa, né? Este gol aí muda um pouco. As pessoas param na rua para perguntar tudo, mas isso daí é uma coisa normal. Um pouco mais de 6 horas do desembarque da seleção, Itulio e Donizete já estavam em campo novamente com o Botafogo. Mas o grande homenageado da noite era o zagueiro Daniel do União São João, que marcou o gol 20 mil do campeonato brasileiro. O apresentador Léo Batista, como prometemos, entregou ao jogador a placa Globo Esporte. Eu quero passar as mãos do Daniel da Silva, a placa do Globo Esporte, comemorando o gol 20 mil do campeonato brasileiro, que é uma marca histórica e muito significativa. Parabéns para você, Daniel. Muito obrigado, eu agradeço vocês também por esse troféu, por essa oportunidade de estar aqui. E aos meus companheiros também que ajudaram, não foi só o gol, e sim os companheiros também que me ajudaram a estar nesse momento glorioso. E agradeço tudo eles também. O jogo começa em ritmo de treino e o juiz Paulo César Gomes resolve fazer uma nova homenagem. Sensível ao esforço de Itulio e Donizete, deixa de marcar um impedimento claro. Livre na área, Donizete não domina. E na sobra, Itulio não tem trabalho para fazer um a zero o Botafogo. Na reclamação, Fabinho é expulso. Com menos um, fica difícil para o União segurar o Botafogo. Donizete parece não sentir o cansaço, e só é parado com faltas. Itulio mantém o estilo paradão ali na frente, só esperando a bola boa. Ela vem no passe preciso de Beto. Cara a cara com o goleiro, ele não tem dificuldade para fazer dois a zero. Chegar ao décimo sexto gol no campeonato, se isolando ainda mais na artilharia. Ao zagueiro Daniel, só resta dar chutões, deixar a bola longe da área o maior tempo possível. No segundo tempo, com a vitória garantida, Itulio. E Donizete deixa um campo, o que não muda a situação da partida. O União apenas se defende para evitar mais gols. Sem forçar muito, o Botafogo marca mais um. Groto, de cabeça, faz três a zero fechando o placar. No confronto do artilheiro 20 mil, o artilheiro do campeonato deu a lógica. Itulio cumpriu a promessa e marcou os gols que não fez pela seleção. O campeão desse brasileiro ainda é difícil prever. Em Mirassol, o Palmeiras despachou o União com o show da dupla Miller e Dilson. Não se arriscar não, não arriscou não. Levou vantagem, Miller, olho no lance. União se manda, dá todo esse espaço no meio de campo para o Palmeiras. Mancuso chegou, olho no lance. União São João veio, não viu e não venceu. Veio para a primeira divisão, não viu a cor da bola e perdeu para todo mundo. Então não tem jeito, vai cair. O Pacaembu ontem à noite. Marcelinho bate falta com muita categoria e faz Corinthians 1 a 0. Pace longo para Marcelinho que levanta na área. Para a cabeçada certeira de Serginho, de cima para baixo como mandam os mestres. 2 a 0 Corinthians. União ataca, Luciano chuta de longe, Ronaldo não segura e Israel, oportunista, confere. Final Corinthians 2. Israel Pedro de Souza voltava de Mojimirim, onde foi visitar um irmão. Com ele estava o outro jogador, Osias Martins dos Santos. Naquela curva, Israel perdeu o controle do ômega que dirigia. Andou cerca de 150 metros fora da pista e foi cair bem aqui na ribanceira de aproximadamente 8 metros. O carro ficou totalmente destruído. A polícia acredita que os dois estavam sem cinto de segurança. Osias, de 26 anos, morreu na hora. Israel, de 24, foi levado em estado grave para Santa Casa de Araras. De acordo com o delegado titular da Delegacia de Polícia da cidade que registrou a ocorrência, o excesso de velocidade causou o acidente. As condições em que o acidente ocorreu, o estado em que ficou o veículo, tudo leva a crer que o carro estava em altíssima velocidade. Muita emoção marcou o velório do centroavante Osias. Afastado há quase um ano do clube, em razão de uma cirurgia no pé, ele estava se preparando para retornar à equipe. Amigos, torcedores e admiradores lotaram o necrotério municipal. Companheiros do União São João de Araras carregaram o corpo até o carro que levou Osias para o Mato Grosso. Companheiros do União São João de Araras carregaram o corpo.